É só o dia Tá vendo aí a rata bala Tá de saudade da minha bagulha Tá aqui a mão que ela tá encostando Sabe que só eu não usei o coração Fazendo a linha e outra roupa é só Que mandou naquela localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou serviço a preferido Sou serviço a preferido É uma distância malária Essa liga pra ficar comigo Sou serviço a preferido Sou serviço a preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou serviço a preferido Sou serviço a preferido Ela despeça a barata Essa liga pra ficar comigo Sou serviço a preferido Sou serviço a preferido É só o dia A gente vai